Olá, sou Saturnino Rodrigues, trabalho aqui no Chapitô como Light Designer e técnico operacional de RogiSom. Infelizmente, devido à situação que estamos a viver, não tem como ministrar presencialmente os workshops. Portanto, vou passar para vocês, resumidamente, em vídeo, o que seria o conteúdo da nossa aula. Primeiramente, vou fazer uma abordagem, ou posso dizer, uma apresentação detalhada dos nossos equipamentos, dos projetores que usamos de luz, que usamos aqui no Chapitô, que na verdade é o grosso do que se usa em teatros convencionais, porque eu acho que entendendo um pouquinho da filosofia do funcionamento de cada um dos projetores, fica mais fácil entender o conteúdo do workshop como um todo, tudo que vamos abordar em relação à luz, às suas características e por aí em diante. Este é um projetor PAR-64, pode ser usado como uma lâmpada de 500 ou de 1000 watts. Ele tem esse nome PAR devido ao formato da lâmpada, que é esse formato parabólico e espelhado por dentro. Essa é uma lâmpada PAR-64, CP-62 de 1000 watts. E essa é um PAR-64, só que é CP-61 também de 1000 watts. A diferença entre os dois é o seu ângulo de abertura e a forma como ela é espelhada. Dá para ver que esse CP-61 tem um ângulo mais fechado, porém muito mais intenso. Este aqui é um Fresnel, ele tem esse nome devido ao físico Auguste Fresnel, que inventou essa lente. No centro da lente emite uma luz dura e na extremidade uma luz mais difusa. E essa lente é muito usada para fazer geral, porque você pode usar vários projetores e a luz de uma encaixa na outra com total suavidade. Ele tem esse manipula, que você consegue aproximar ou afastar a lâmpada e o espelho da lente, aumentando ou diminuindo o ângulo da abertura dela. Dá para ver aqui nesse exemplo? Assim que eu vou afastar a lâmpada e o espelho da lente, vocês conseguem perceber que o foco de iluminação vai diminuindo drasticamente. Atenção, porque esse projetor, a lente mantém fixa, o que desloca, o que movimenta no carrinho é a lâmpada e o espelho. Ele também tem esse bandor, que são quatro palas, que você consegue recortar a luz. Nesse exemplo dá para ver, assim que você fecha as palas, você consegue diminuir a área de cobertura do projetor. Esse aqui é um projetor PC, de 650W. Ele tem esse nome PC, por causa da sua lente, que é uma lente plana e convexa. Aqui, dá para ver que esse lado da lente é plana e esse outro lado é convexa, é ovulado. Essa aqui é uma lâmpada halogênia, de 240V, 650W. Ele tem esse carrinho que você consegue aproximar ou afastar a lâmpada e o espelho da lente. Dá para ver que quando eu afasto a lâmpada da lente, o foco fecha drasticamente. Esse aqui é um projetor PC, de 2000W, também com uma lente plana e convexa. Dá para perceber que esse lado plana e esse lado é convexa. Ele também tem esse bandor, que é para recortar a luz, ou seja, diminuir o ângulo de cobertura ou de abertura da luz. Ele também tem esse manipulo que afasta a lâmpada da lente, diminuindo o ângulo de abertura. Este aqui é um recorte, o nome já diz, você consegue recortar a luz com esse projetor. Ou pode também ser chamado de elipsoidal, devido ao formato da luz dela, que é em forma elípsica. Ele tem esses dois manipulos que servem para aumentar ou diminuir o ângulo da abertura, ou focar e desfocar a luz. Dá para perceber que nesse caso o que desloca são as lentes. Nessa cavidade dá para colocar o que chamamos de íris, que é isso aí que dá para abrir e fechar o ângulo. Olha esse exemplo com a íris. Você consegue iluminar esse foquinho desse carrinho de brinquedo, porque você consegue concentrar a luz o mínimo possível. Ela tem também essas quatro ranhuras, onde você consegue colocar quatro facas para recortar a luz. Daí que vem o nome recorte, porque essas facas permitem que você recorte e ajuste a luz de acordo com as suas necessidades. Dá para ver que assim que a faca vai entrando, vai diminuindo a área da abertura onde passaria a luz. Você consegue recortar em vários formatos e ajustar de acordo com o que você precisa iluminar. Estamos vendo aqui, fechando as facas e diminuindo a área de cobertura da luz. Tem que ressaltar que como ele usa duas lentes, ele tem uma operação inversa. Quando você coloca uma faca no lado direito, ele corta a luz do lado esquerdo. Quando você coloca uma faca por cima, ele corta a luz por baixo. Ele também usa uma lâmpada halogênica. Nesse caso é do 1000W. Pode ser do 1000 ou 1200W. E ele tem esse carrinho, ou esse manipulo, que dá para ajustar minimamente a intensidade da luz, fazendo esse pequeno deslocamento da lâmpada. Penso que para falar da iluminação técnica, é necessário definir o que é a luz. A luz, na verdade, é uma onda eletromagnética, situada entre um campo elétrico e um campo magnético, que dependendo da sua frequência ou comprimento de onda, torna-se visível ao olho humano. E essa luz visível denomina-se de espectro visível, com comprimento de onda que varia entre os 400 e os 700 nanômetros. Vamos falar sobre as funções da iluminação cênica. A iluminação cênica é criada a partir de conceitos e funções, seja ela naturalista ou simbolística. A função primordial da iluminação cênica é a visibilidade. Também conhecida como a luz da razão, refere-se à capacidade do espectador enxergar os personagens no palco e perceber as suas expressões faciais e o movimento dos lábios, permitindo um melhor entendimento do que é dito no palco. Outra função importante da iluminação cênica é a modelação, que é a capacidade da luz a revelar a forma, a massa e as texturas dos objetos e atores no palco. Para isso, recorre-se frequentemente a vários efeitos de iluminação que modificam a percepção do espectador quanto às dimensões e qualidade de superfície apresentada no palco. A iluminação cênica é uma ferramenta muito importante para transmitir emoções e sensações para os espectadores. Ela pode ser usada para criar sensação de relaxamento ou tensão, pode ser quente e brilhante ou escura e fria. A qualidade e quantidade de luz são importantes para a função de sugestão de sensações, sendo este tipo de iluminação conhecida também como a luz da emoção. A última função da iluminação cênica é o foco de elementos. É utilizado quando o iluminador inserir uma luz focalizada na composição de luz da cena e direciona a visão do público para uma ação ou objeto específico no palco. Vamos ver as características da iluminação cênica. Em termos gerais, há cinco variáveis principais pelas quais a luz é manipulada ou controlada, que são a distância ou intensidade, o ângulo ou distribuição, a cor, a qualidade e o movimento. A distância ou intensidade refere à quantidade de luz emitida por uma fonte de luz e é regulada por dimmer, normalmente através de uma mesa de controle. Há uma relação inversa entre a distância e a intensidade de uma fonte de luz em relação ao objeto por ela iluminada. Vamos tomar este esquema como exemplo para entender esta relação. A um metro de distância só é possível iluminar um retângulo, porém com uma intensidade de 36 lux. A dois metros de distância já é possível iluminar uma área maior, neste caso quatro retângulos, todavia a intensidade da luz diminui para 9 lux. A três metros de distância é possível iluminar um retângulo, mas a intensidade da luz cai consideravelmente para 4 lux. Essa relação é denominada lei do inverso do quadrado da distância. Ou seja, quanto mais perto da tua fonte de luz, mais intensa ele é, mas também menor é a área que ele ilumina. Quanto mais distante, menos intensa essa luz é, Porém, ele abrange uma área de iluminação muito maior. O ângulo ou distribuição da iluminação no espaço cênico é importantíssimo para ter controle da intensidade, direção e qualidade da luz. A não uniformidade da iluminação é fundamental em cena para que possamos ter uma linguagem que comunique com o público. A direção da iluminação cênica está dividida em quatro tipos principais. A luz frontal, que tem a tendência de tornar visíveis as ações e os espaços da cena, sem gerar muita sombra, e deixando os atores e os objetos visivelmente mais planos. Além disso, a luz frontal é responsável por evidenciar o rosto dos atores, tornando mais fácil para a plateia reconhecer as expressões dos mesmos. A luz apenas destaca o topo da cabeça e os ombros, criando uma atmosfera de mistério e contornos através do jogo de luz e sombra. Cria efeitos de grande dramaticidade, muito usada em espetáculos de dança, deve-se ter muito cuidado a usá-los em peças teatrais, que dependem muito da compreensão da história, através do texto dramático, pois ela não possibilita a visualização do rosto e dos olhos dos atores, que é o principal foco de atenção do público para acompanhar a expressividade do artista, dizendo um texto. A luz de fundo ou contra-luz gera profundidade, deslocando os elementos do fundo do palco, que a luz frontal acaba projetando para trás. Este efeito de luz cria uma sensação de drama e seriedade para a cena. A luz lateral, como o próprio nome sugere, ilumina a lateral do ator ou do objeto, tendo como objetivo alongá-los visualmente na altura. Este efeito de luz é usado como referência em espetáculos de dança, pois o foco da plateia está no cor dos dançarinos e não nas suas expressões faciais. A cor ou temperatura de cor de uma fonte de luz é medido em Kelvin, referenciando o físico Lord Kelvin, que teve essa destreza de classificar a temperatura das cores. Submetendo um pedaço de ferro à destemperatura, ele foi analisando e etiquetando as diferentes tonalidades de cor que o ferro assumia com sua alta aumentada de temperatura. As cores são classificadas como sendo cores quentes e cores frias, que variam entre as tonalidades do branco alaranjado ao branco azulado. As cores nos transmitem emoções e sensações como o amor, o ódio, a fúria, a melancolia, a tristeza, a esperança e outros estados de espíritos. A qualidade da luz na sua dualidade dura e difusa e no seu jogo contrastante da luz e sombra está intimamente ligada ao tamanho da fonte de luz, à sua distância do objeto e ao tipo de sombra que ela produz. A luz dura produz sombras bem marcadas e aparentes, fáceis de identificar, criando um efeito dramático. Para criar luzes duras, você precisa usar fontes de luz pequenas, sem qualquer tipo de difusores. A luz difusa vem de fontes bem grandes em relação ao objeto, iluminando-o mais uniformemente e causando sombras bem suaves, menos delineadas. Ela cria um efeito de suavidade, sendo muito usada como luz geral ou quando se quer passar a sensação de ternura. O movimento da luz refere-se à forma como a luz acende e apaga na cena, e tem a função de criar uma variedade visual para o espetáculo e acontece para atrair o foco e a atenção da plateia. Em determinadas cenas de uma peça, a iluminação pode apresentar transições lentas, rápidas ou instantâneas. As transições lentas são apresentadas em momentos românticos, cenas delicadas ou finais de cena, transmitindo uma sensação de calma e leveza. Já as transições rápidas reforçam e estimulam uma cena de ação e deixam o público mais atento aos acontecimentos da peça. As transições instantâneas, chamadas também de blackouts, normalmente finalizam uma cena ou criam uma sensação de drama para um acontecimento. Uma coisa que eu gosto muito é da iluminação não convencional. Iluminar sem recorrer aos projetores padrão da iluminação cênica. Essa cena aqui é iluminada apenas com fósforo. Você consegue ter uma leitura totalmente diferente se você estivesse usando um projetor. Aqui o fósforo vai te guiando, você vai acompanhando o fósforo e te dando esses detalhes dos outros personagens que estão aí deitados no chão de forma gradual. Essa é a deusa do mar que tem esse manto branco e por baixo os personagens que estão debaixo desse manto estão usando lanternas para criar esse efeito e esse dinamismo. Esse manto também serve como um difusor para fazer com que a luz tenha menos intensidade e que espalhe um pouco mais pelo pano. Aqui nesse caso usamos um projetor de vídeo para projetar essas figuras ou essas imagens geométricas nesse cubo, nessa estrutura de ferro para dar um outro dinamismo para transformar para dar um pouquinho mais de perspectiva tanto aéreo como linear. Aqui estamos usando uma palha de aço daquela bem fina e ao girar essa palha de aço segurando numa extremidade ela te dá esse efeito quando tem esse contato das faíscas da palha de aço com o oxigênio. Você consegue ele serve como um contra-luz também na verdade. Aqui eu estou usando uma lanterna adaptada coloquei também um pouco de fumo porque como a sala é escura esse fumo também faz com que espalhe um pouquinho mais a luz te dá um pouco mais de profundidade. é um outro exemplo que você pode usar para iluminação não convencional. Aqui eu estou usando uma lanterna com uma luz fria que é azulada assim bem próxima do queixo nessa posição de baixo para cima e ele faz com que o meu rosto fique desconfigurado. Ele passa essa imagem de selvagem de ódio é quase um predador. Esse aqui que eu estou usando é um painel que é usado em consultórios médicos para ver raiz-x ele tem uma luz bem fria e eu usei também novamente um pouco de fumaça para dar um pouco mais de perspectiva. Ele é bem intenso aqui na fonte de luz mas rapidamente ele vai desaparecendo. Dá para perceber que aí nos meus pés a luz já é mínima. Criei esse efeito para servir de exemplo para os alunos que tem um espetáculo que retrata um espício um manicômio. o profissional responsável pela concepção criativa e visual de todo o desenho de luz trazendo vida sentimento movimento e intenção às cenas denomina-se Light Designer. A CIDADE NO BRASIL